Olá, amigos do canal GeoMaza! Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Viemos para mais uma aula do Liceu do Maza. Anteriormente, nós fizemos a aula de Química. Claro que, na sequência, nós temos a aula de Física. Em Física, estamos estudando o calor, especificamente o calor latente. E hoje, nós vamos apresentar a curva de aquecimento. Tão importante para o nosso conhecimento de mudança de estado e dos tipos de calores envolvidos no processo. Então, gente, sobre o calor latente, o comportamento de um corpo que é aquecido no estado sólido, passa pelo estado líquido e atinge o estado gasoso, pode ser descrito num gráfico que mostre o que ocorre com sua temperatura em função da quantidade de calor trocada entre o corpo e o meio externo. É a chamada curva de aquecimento, que está na segunda parte da lousa. Esta é uma curva de aquecimento genérica. Na próxima aula, nós vamos trazer a curva de aquecimento de um cupo de gelo. Note que nós temos as mudanças de estado dada por degraus e, entre elas, na cor azul, nós temos os três estados da matéria que nós trabalhamos muito no nosso nível de conhecimento. É importante descrever que este gráfico tem mudanças importantes em degraus. Durante a mudança de estado físico, a temperatura do corpo permanece constante. Vejam, então, que entre B e C, nós temos a passagem do estado sólido para o líquido, é aquilo que a gente chama de ponto de fusão. Anteriormente, quando o corpo estava no estado sólido e começou a ter o aquecimento, vejam que a temperatura marcada por θ aí, quer dizer, a temperatura inicial, do trecho do gráfico de A até B, nós temos um aquecimento contínuo, isso a gente chama de quantidade de calor sensível, representado, então, pela fórmula quimacete, para a gente poder, então, calcular a quantidade de calor necessária necessária para que o corpo passe do ponto A para o ponto B. Na sequência, quando a substância atinge o ponto de fusão, claro que nós temos o aquecimento, porém, como é mudança de estado do sólido para o líquido, por mais que a temperatura, ou melhor dizendo, por mais que aumente o calor, é claro que a temperatura se mantém constante. Nestas condições, nós utilizamos para calcular a quantidade de calor que mole, ou seja, é claro que aqui nós temos a variação da quantidade de calor latente. Depois começa um novo processo, que vai resultar em um novo degrau. Do ponto C ao D da curva de aquecimento, o corpo tem variação de temperatura constante até atingir a temperatura de ebulição. Claro que para a gente calcular nesse trecho Q3, A quantidade de calor nós vamos utilizar, claro que a massa, vezes o calor específico, vezes a variação de temperatura, o famoso quimacete. Na sequência, ao atingir o ponto D, nós estamos na temperatura de ebulição. Aqui o líquido começa a se transformar em gás. Mais uma vez, a temperatura ficará fixa até que todo o líquido se transforme em gás. Quando isto acontecer, é claro que nós teremos mais uma vez o processo de aquecimento contínuo, mas já com a substância no estado gasoso, como demonstra o trecho final da curva de aquecimento EF. No trecho DE, voltamos a utilizar o quimole, a quantidade de calor latente. Aí, no segmento EF, voltamos para a quantidade de calor sensível, que é utilizado a cor variação de temperatura. Portanto, utilizamos para calcular o quimacete. Muito bem, gente. Não se esqueça que no gráfico, isso ocorre nos trechos B e C, fusão, e D e E, vaporização. O que acontece? Que durante as mudanças de estado físico, a temperatura do corpo permanece constante. No gráfico, na temperatura de fusão, B e C, quando o corpo vai passar do estado sólido para o líquido, e, é claro, no momento DE, quando, então, o corpo vai sofrer a vaporização e vai se transformar de líquido para gasoso. Muito bem, gente. Com mais esta aula de calor latente, da nossa física do calor, que já estamos estudando há um bom tempo, já temos uma boa parte teórica, e hoje, demonstrando a curva de aquecimento, ficamos por aqui. Lembrando que na próxima aula voltaremos à curva de aquecimento, mas com um exemplo prático, ou seja, para o cubo de gelo. Vamos pegar o cubo de gelo, tem as suas temperaturas determinadas, aqui eram teóricas, nós vamos, então, utilizar números práticos, números conhecidos, e vamos levar o cubo de gelo até tornar-se vapor d'água. Mas é isso, meus queridos. Vamos ficando por aqui com mais uma aula do seu Liceu do Maza. Um forte abraço. Fiquem bem. Até a próxima. E tudo de bom.